Meu nome é Bruno de Melo Silva, na UGA eu sou coordenador de planejamento estratégico e negócios. Atuo na UGA há um ano e meio, mas tenho uma experiência aí dentro da área de marketing de 5 anos, fora um know-how e um background de 6 anos atuando na área de tecnologia. Esse know-how que permite dentro da área de planejamento na UGA, que diferente do que é comum no mercado, a UGA tem um posicionamento de trabalhar não somente o digital do meu cliente, não somente o marketing, mas o planejamento entra linkando tanto a área comercial, quanto toda a área de vendas, quanto a mídia fora de casa, o out of home, junto com o digital. Então um dos principais desafios dentro da área de planejamento da UGA, pelo posicionamento da empresa, é conseguir ter um planejamento que consiga ser tanto criativo quanto estratégico para conseguir atingir os KPIs denominados pelo meu cliente, ou os KPIs como um líder de estratégia eu consigo definir para trazer talvez mais faturamento, mais visibilidade de marca, mais awareness para o meu cliente. E atingir essas expectativas quando a gente fala de um ambiente de agência, exige um planejamento forte, exige uma estrutura forte por trás disso. Então acredito que eu devo ser finalista e ganhar esse prêmio da BCcom, porque nesse último ano, principalmente, com novos desafios, clientes maiores, olhando não só para o ABC e não só para o Brasil, olhando para clientes internacionais também, eu me destaquei junto do meu time em pegar e atender expectativas não só do meu cliente, mas também do cliente e do meu cliente, saindo dessa bolha natural que as agências normalmente estão. Tchau, tchau.